Felipe Fasincani se pronuncia sobre demissão e revela o que aconteceu. Essa é mais uma notícia do canal Atenção Notícias. Assista o vídeo até o final. Se inscreva no nosso canal apertando no botão de se inscrever, ative o sininho para não perder nenhuma notícia e deixe o seu like. O jornalista e comentarista esportivo Felipe Fasincani se pronunciou pela primeira vez após sua demissão da SPN. Fasincani agradeceu o carinho dos fãs e disse que ocorreram divergências de ideias entre ele e a SPN. Foram horas muito intensas, é verdade. Mas ao mesmo tempo, de uma resiliência que tenho certeza que vai ser extremamente positiva para o meu futuro. Não tinha a dimensão de tanta gente boa que estava ao meu redor, torcendo pelo meu sucesso e que lamentou a minha saída da SPN. Divergências de ideias existem em todas as praças e mercados, não foi diferente dessa vez. A SPN segue o caminho dela com muito sucesso porque, de fato, está revolucionando o mercado esportivo. Eu vou seguir e trilhar o meu caminho aqui com vocês, disse o jornalista. Entre os meios de comunicação que Felipe Fasincani atuou estão as rádios Bandeirantes, Bradesco Esportes FM, Estadão, Record, Jovem Pan e 105 FM. Atuou também na Rede TV e no Portal Terra. Fala comigo, espectador do canal Atenção Notícias. O que achou da declaração de Fasincani sobre sua demissão? Acha que foi uma demissão justa? Em qual outro programa ele se encaixaria? Deixe nos comentários a sua opinião. Essa foi mais uma notícia do canal Atenção Notícias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia e deixar o seu like. Muito obrigado pra você que nos acompanhou até aqui e até a próxima.